Gente do céu, pensa que importo, tá um calor de lascar, mas olha essa piscininha aqui. Olha isso, ai gostoso, eu dou pra dar um tipum, gente, aproveitar, continuar as ferinhas. Gente, simbora, tamo todo mundo o que? Só eu que não, eu nunca dirigi isso aqui. Não, não, vai dar certo. Vai dirigir hoje. Vai ser, vai. Vamos embora, vamos pra prainha. Oi, boa noite, rapaziada. Aquela gentinha, mãe tá aqui. Que deliciosa. Sara, Biel, Felipão, meu pai. Agora. Gente, eu vou acordar, Nath. Nossa, eu limpo aqui essa câmera. Melhorou. Nath. 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 Bom dia. Bom dia, vamos comer. Vamos comer, vem comer. E para de assistir coisa, vem comer aqui. As mães ficam unidas aqui. E levanta, menina. Não quer levantar. Vamos cuidar. Levanta, vem. Uou, meu dedo. Vem comer, vem. Vem, vem. Ô, pia. É isso aí, rapaziada. A praia é cheia. O meu alugador tá... O que que deu aí, alugador? Ah, mas eu aluguei de novo. Alugou de novo? Alugou de novo? Trevei? Não, essa daqui é pra recolher? É pra recolher agora? Pode levar as quatro lá pro ponto, por favor? Ô, chefe, eu vou querer aumento esse mês, hein? Aumenta? Então, amanhã tem umas cadeiras maiores aqui. Não sabe nem fechar a cadeira. Olha ali. É, o Alex é mesmo, é mesmo, trabalhando pra mim, galera. Quem diria, hein? Eu tô muito trabalhado, mas eu tô me esforçando. Top, leva lá pro ponto, por favor? Top, é isso aí. Ô, Alex, você tá trabalhando comigo. Você alugou uma cadeira pra moça lá embaixo. Ela tá reclamando que alugou uma cadeira de deitar e ela de sentar. É que eu sou novo na profissão. Então, vá lá trocar cadeira, homem. Me ajuda nisso. Então, vá lá. É motivo de eu ser mandado embora. Então, corre lá, corre lá. Essa é a cliente. Ela trouxe a cadeira errada. Ela trouxe a cadeira errada. É que ele começou hoje, moço. Ele começou hoje. Se você não aceitar, eu posso te mandar embora. Só aceita, só aceita. Eu tenho três filhos pra cliente e cedo. Trocou? Trocou? Mais um cliente satisfeito? Mais um. Obrigado. Deixou? Não, fechou. Ó, tá empregado, tá? Tá top aqui? Top. Valeu. Vai deixar ele pra cima. Oi? Vai deixar ele pra cima. Top, né? Fala muito. Me ajuda. Obrigada. Galera, a gente não assistiu Homem Aranha Novo ainda. Mas, assim que a gente voltar aqui de BC, se der tempo, porque eu acho que a gente já vai pra uma outra viagem aí. Mas, se der tempo, eu quero ainda passar no cinema pra assistir Homem Aranha Novo. Acho da hora. Seu R8, falta pouco pra ele aparecer no canal? Galera, provavelmente aparecer, aparecer, vai só aparecer o que já tinha, tá ligado? Tem alguns vídeos ainda pra sair sobre o carro, mas eu vou atualizando vocês, tá? Tô aguardando o seguro. Conteúdo diferenciado. Galera, é o que todo youtuber quer fazer, tá ligado? É o que a gente mais quer, é tentar fazer coisas diferentes. Então, esse ano, eu programei algumas coisas pra fazer e, se der certo, se sair do papel, vai ser... Galera, muita gente gostou da gameplay que a gente fez de Outlast. Porém, eu tô com medo, igual eu falei, eu tenho medo de postar, que é muita violência, muita... Nossa, é... Cara, não sei. O YouTube pode acabar... Bom, vamos ver, vamos ver. Essa pergunta aqui é legal. Mano, eu tô com raiva de você. Vai fazer um ano que você prometeu a CB1000 e até agora, nada. Galera, por mim, a gente tem comprado essa moto faz mil e anos, tá ligado? Mas a culpa é tudo, é do Renato. Galera, por mim, a gente tem comprado essa moto faz mil e anos, tá ligado, é do Renato.